Deus vai mover os céus. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. O cantor Naldo Bene foi denunciado recentemente por violência física contra a sua mulher, a Moranguinho. Alguns dias depois, ele também foi preso por porte ilegal de armas. Naldo gravou um pedido de desculpas para sua esposa. O que suas emoções nos dizem sobre isso? Aqui, de início, já não temos a codificação padrão de tristeza, pois ele exibe contrações no interior das sobrancelhas, mas sem as contrações na região orbicular da boca, sem depressores nos cantos dos lábios ou depressores do lábio inferior. Resumindo, isso não é tristeza. Observem o brilho na região abaixo dos olhos. Isso pode ser o reflexo das lágrimas secas em sua pele. Pelo inchaço na pálpebra inferior, é provável que ele já tenha chorado antes mesmo de gravar esse vídeo. Porém, vale uma ressalva. A lágrima é uma fabricação fisiológica que pode ter ativação involuntária, como por exemplo, quando sentimos tristeza. Mas ela também pode ser ativada de maneira deliberada, como é mencionada no livro Why Kids Lie, de Paul Ekman, que muitas crianças choram simplesmente para evitar punição ou para ganhar alguma coisa. Contração unilateral, bucinador L14, desprezo. Ele exibe desprezo logo após fazer comentários de cunho religioso, mencionando Deus. Um ponto interessante observado é que durante o vídeo, quase todas as vezes que ele fala de Deus, ele exibe contrações unilaterais no bucinador ou no zigomático maior, caracterizando a expressão de desprezo. Shrug, que é uma pontada em um dos ombros. Head nod, a negação com a cabeça, seguida de desprezo. Novamente, outra relação entre a expressão de desprezo e a mensagem de cunho religioso. Podemos caracterizar esse tema religioso para Naldo como um hotspot associado ao desprezo. Hotspot é um ponto que tem forte ligação emocional para aquela pessoa, ou seja, um assunto que, para ela, desperta um tipo de emoção. Infelizmente as coisas tomaram a proporção gigante, assim, da situação da arma, eu tive um assalto na minha casa. Contração no músculo, risórios, esticando os lábios, engulando o canto dos lábios levemente para baixo. Há um aumento na abertura dos olhos e elevação das sobrancelhas. Isso é uma micro expressão de medo. Vale notar também que ele quebra o contato visual com a câmera e faz uma pausa antes de continuar e dizer que não teve nada a ver com a briga. A arma não teve nada a ver com a briga. Nunca foi porte meu porque a arma estava aqui em casa por conta do assalto que eu tive aqui. Fluxo de piscadas, que aumenta rapidamente, está associado à não visualização e pode ser um indicador de conduta dissimulativa. Eu tive aqui... Boca aberta com contração do zigomático maior, que tem função de mascarar a expressão, porém a arcada dentária inferior, ficando mais à mostra, é uma ação notória do músculo, risórios. Há aumento da abertura dos olhos e leve elevação das sobrancelhas já elevadas. Outra expressão de medo. Seguida de mais uma expressão de medo, caracterizada pelos aulas 20 e 25, e o medo, é uma emoção que aparece com frequência na conduta dissimulativa, principalmente pelo medo de ser pego mentindo. Porém, vale lembrar que ele está falando sobre armas de fogo, que por si só é um assunto muito delicado. Seu medo pode ser relacionado ao tema e não necessariamente uma mentira. Pelo fundo do vídeo, é possível perceber que ele aumentou sua movimentação ao falar da arma, realçando que esse é um assunto que desperta muita ansiedade nele. Eu não fazia uso disso, não era pra nossa briga, não tinha... Novamente, ação do músculo risórios, tensão nas pálpebras, contração no AU1, mais AU4, medo. E outra pausa antes de dizer que a arma não tinha nada a ver. São pontos fortes de ansiedade, que podem indicar que ele não tem certeza no que ele está falando. Nada a ver com isso. Vocês devem ter percebido o excesso de tempo que ele permanece com a AU1, interior das sobrancelhas, tensionado, né? Isso é um dos indicadores de expressão facial da emoção tristeza. Porém, vale lembrar que pra se codificar uma expressão facial emocional, precisamos de combinações, ou seja, determinadas unidades de ação muscular da face, que juntas resultam na codificação de uma emoção. Precisamos de simetria, ou seja, ativação bilateral da face, que ocorre quando a emoção é processada no sistema límbico de maneira inconsciente. E precisamos do timing correto. Uma emoção tem duração média de 4 segundos, e uma expressão facial emocional também, ao passo que uma microexpressão dura no máximo 1 segundo. Como Naldo exibe incongruências nesses três pontos, podemos presumir que ele está tentando manipular a expressão de tristeza de maneira deliberada, e não que seja uma tristeza natural e involuntária. Eu quero incansavelmente pedir perdão. Lábios comprimidos, mandíbula pressionada, tensão na pálpebra inferior, pálpebra superior retraída, e contração no AU4. Isso é raiva. É... Pedindo ajuda. Levantador do lábio superior, acentuação do sulco nasolabial e ação na asa do nariz. Nojo. Muda. Porque eu creio que... Eu vou lutar pela minha família incansavelmente. Eu estou disposto. Elevação do lábio superior com acentuação do sulco nasolabial. Nojo. Contrações usa os 9, 10, 11 e 38. Nojo. Pessoas que passam por isso, para que eu possa ajudar com... Com a minha mudança de postura, com... Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Se você quiser fazer pedido de alguma análise, escreve aqui nos comentários. Se você quiser acompanhar o que eu leio e estudo, me segue no Instagram. Se quiser praticar com exercícios diários de linguagem corporal, curte a nossa página no Facebook. Meu nome é Vitor Santos, e esse foi mais um vídeo do canal Metaforando. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.